Olha só, gente, o tanto de Itanajura que eu peguei por esses dias, deu as primeiras chuvas e aí, logo em seguida, elas começaram a aparecer aí, né? E já tá na época delas, aí apareceu muita mesmo, eu nem peguei, ainda ficou muito aí, mas eu peguei esse tanto aqui, gente, de Itanajura. Olha as bundinhas dela, aqui elas inteiras, né? As formiguinhas, as Itanajuras, no caso, pra quem conhece aí, ela tem essas bundonas grandes aqui, né? Que a gente come só a bundinha dela, né? Arranca, deixa eu mostrar mais de perto, arranca essa bundinha aqui e o corpinho a gente joga fora, né? E aí, vocês veem aí nos mercados, em restaurante também serve em porção a bundinha de Itanajura e é bastante caro até em alguns restaurantes, mas é muito gostoso, você pode preparar de várias formas. Pra quem segue aí o canal da minha mãe, eu resolvi mostrar, né? Porque essa foi a primeira vez que aparece Itanajura aqui, onde a gente mora, né? E aí, o interessante é que assim que elas caem no chão, elas quebram, elas mesmo, por conta própria, elas quebram as próprias asas, elas tiram as próprias asas com as perninhas dela. Então, tira as asas e começa a andar pelo chão sem asa, né? Como formiga normal. Mas, esse é o momento que as pessoas costumam pegar ela, depois que elas tiram as próprias asas e, logo em seguida, elas começam a andar no chão e começam a cavar o chão, fazer uns buraquinhos pra poder entrar. É o que elas fazem logo em seguida, é construir um abrigozinho, né? Subterrâneo, elas cavam ali um buraquinho bem fundo e entram pra dentro. E aí ficam ali o ano todo, né? Mas, aqui, você pode preparar de várias formas essa bundinha de Itanajura. Tem várias receitas aí na internet. Então, se você gostou desse conteúdozinho aqui, mostrando as bundinhas de Itanajura, segue aí a minha mãe, deixa um like aí no vídeo, pra dar aquela força. E valeu!